Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um aula de treinamento Redes Mal na Massa Vamos aqui para a aula 6 Meu nome é Gustavo Calau e nessa aula a gente vai falar um pouco de roteamento Na aula passada eu pedi para vocês terminarem aqui a configuração Colocar ali mais duas máquinas Uma em cada VLAN ali e configurar ela para o DHCP Eu vou fazer essa config aqui agora para terminar aquela última aula Então eu vou fazer aqui para vocês verem E vou também adicionar aqui essa parte aqui da topologia Vou adicionar esse roteadorzinho aqui E a gente vai ver um conceito aqui chamado roteamento Eu vou explicar para vocês aqui Então bora, deixa eu minimizar isso aqui Então eu estou aqui no meu ambiente Eu vou deixar esse ambiente aqui salvo também para vocês baixarem O link está aí na descrição do vídeo E também vou colocar o PDF dos comandos que eu for executar aqui Também está no PDF que vocês podem baixar no guia da aula Está aí na descrição do vídeo Então bora aqui Então a primeira coisa, galera Eu adicionei já os PCs aqui Dei uma organizada aqui nessa config Para deixar na topologia No mapinha aqui para deixar ela um pouquinho mais bonitinha Então eu vou vir aqui Venho aqui nos computadores Eu adicionei esse computador aqui Na VLAN 200 Aqui é a VLAN do RH Esse computador aqui Na VLAN 300 RH E repare que eu espetei, conectei aqui nas portas F0.3 do Switch AC2 e F0.3 do Switch AC3 Então eu venho aqui no DHCP Ó, no DHCP no computador Na config aqui ó A gente vai mudar a configuração dele para DHCP Então eu coloquei aqui no DHCP Venho aqui nesse computadorzinho aqui Config, coloco aqui no DHCP Se eu não mudar Ele vai achar que eu vou pegar IP estático Vou na Fast Ethernet aqui 0.0 também DHCP está bonitinho aqui Então vamos aqui no AC2 Tem que falar para o Switch AC2 aqui Que a porta Fast Ethernet 0.3 Ela vai fazer parte da VLAN 200 Se eu não fizer isso Essa porta aqui por padrão Ela fica na VLAN 1 E não vai funcionar Eu tenho que colocar na VLAN 200 aqui Vou dar um conf espaço T Interface F0.3 Ou interface Fast Ethernet 0.3 Eu posso dar o comando completo também E vou dar aqui um Switch Port Mode Access Switch Port Access VLAN 200 aqui No caso desse camaradinho aqui Vou dar um End Vou dar um End para Eita Vou dar um End aqui Para sair do modo de configuração E aqui fora eu vou dar um WR para salvar Salvei bonitinho Venho aqui no Switch de acesso 3 O AC3 Vou dar aqui CLI Venho aqui na porta 0.3 também Vou dar um Enable Conf espaço T Interface Ethernet F0 Opa F0.3 Switch Port Mode Access Switch Port Access VLAN 300 Vou dar um End aqui E WR para salvar Então bonitinho aqui Já configurei os meus Switch de acesso Essa porta vai dar uma caída E vai subir Então está tudo bonitinho aqui Eu venho aqui no meu servidor DHCP E eu tenho que criar os escopos Das redes aqui da VLAN 200 E da VLAN 300 Então eu venho aqui no servidor DHCP Na última aula a gente criou só Da VLAN 100 Venho aqui Services Aí aqui está DHCP Repare que está aqui a server A server pool aqui A piscina Então eu encho a piscina de IP E o computador vai lá nessa piscina Tira o IP E pega para ela Então a gente criou aqui financeiro Vamos criar aqui A do RH Vamos colocar aqui RH Default Gateway Da VLAN do RH É 172.16.10.1 Que foi o IP que a gente configurou A interface VLAN aqui do Core 1 DNS A gente não está colocando nada Então Start aqui do IP 172.16.10 A gente colocou 50 Para começar a partir do 50 E foi isso aqui Bonitinho Acho que só isso aqui Criamos aqui do RH Vamos criar aqui agora do Qual é? Da VLAN 300 Diretoria Vamos pegar aqui Diretoria Vamos colocar aqui 172.16.20.1 Que é o gate da diretoria E o range aqui Começando a partir do 50 E vamos dar um ADD aqui Então criamos aqui A do RH E da diretoria Financeira A gente já fez a aula passada Fecho aqui E eu tenho que vir aqui no Core 1 Nas interfaces VLANs Que a gente criou aqui E a gente der um Show IP Interface Brief A gente tem aqui Olha só A VLAN 100 A VLAN 200 E a VLAN 300 E a gente tem que configurar aqui Na VLAN 200 Na interface VLAN 200 Que vai servir de gateway Para a rede do RH A gente tem que configurar aqui O IP Helper Address Apontando para o servidor do HCP Que é o IP 10.0.0.0.v O que esse comando vai fazer? Quando chegar uma solicitação aqui Nesse switch E for um discover Do HCP Essa maquininha aqui Procurando o servidor do HCP Ela procura através De uma mensagem em Broadcast Dispositivos que roteiam Não passam Mensagem em Broadcast Para a frente Então como é que essa máquina Vai achar o servidor do HCP Se o Broadcast Que ela mandar aqui Não atravessar Esse switch layer 3 Aqui Que é o nosso roteador aqui A gente tem que falar Para o nosso switch layer 3 Para o nosso Core 1 Que quando for solicitação De HCP Ele pode mandar direto Para o servidor do HCP Que é o 10.0.0.20 E ele transforma Essa mensagem em Broadcast Que chega aqui Em Unicash IP Helper Address 10.0.0.0.20 E eu tenho que fazer isso aqui também Na interface VLAN 300 2 para cima Aqui na setinha Repete o último comando Que eu dei IP Helper Address 10.0.0.20 Esse IP aqui É o IP que você configurou No servidor do HCP Sempre eu tenho que fazer isso aqui Nas minhas redes locais Nos IPs que serão Gators ali Das redes locais Para ele conseguir Entregar os IPs aqui Eu só faço isso galera Só no gateway Não preciso fazer Se um lugar nenhum mais Só no gateway Vou dar um end aqui E WR para salvar Vamos aqui Na maquininha aqui Ver se ela vai pegar a IP Já pegou o gateway aqui Já não fiz nada Ela pegou o gateway aqui A gente falou Na interface VLAN 0.0 Já pegou a IP 7.2.16.10.50 Para confirmar A gente pode vir aqui Desc.top Prompt.comando E dar aqui Um IP Config Olha só Pegou o IP bonitinho Vamos pingar alguém Ping Vamos pingar o próprio servidor do HCP 10.0.0.20 Consigo né Eu vou para o default gator Como esse roteador aqui Esse switch layer 3 Conhece todas as redes Ele conhece a rede do datacenter Por que ele conhece todas as redes? Porque a gente criou aqui Interface VLAN 100 Interface VLAN 200 Interface VLAN 300 Interface VLAN 400 Que é a rede aqui do datacenter Então esse camarada aqui Ele conhece todas as redes Todas as redes estão diretamente conectadas nele Então beleza Funcionou Vamos ver essa maquininha aqui Também funcionou 21 A gente pegar a fast 0 Fast 0 aqui Também já pegou o IP Bonitinho Então se a gente pegar aqui o Coral Ele é um switch que tem capacidade de rotear pacotes Ele Também é um roteador Como se tivesse um roteador ali dentro A gente dá um show IP interface brief Repara que aqui Ele tem Quatro interfaces layer 3 Que a gente chama de switch virtual interface Ele é o gator da VLAN 100 Ele é o gator da VLAN 200 Ele é o gator da VLAN 300 E ele é o gator da VLAN 400 Que é a VLAN de datacenter Se a gente der um show IP route Olha só Ele me mostra as rotas que ele tem Então ele sabe chegar na rede Como é que a tabela de rotear nele é separada Tem a rede mãe aqui E aqui dentro as redes filhas Nesse caso aqui Olha só Tem a rede classical Que a gente chama De 10.0.0.24 E ele tem aqui A 10.0.0 diretamente conectada Na interface VLAN 400 Então Essa rede está espetada Nele mesmo Ele mesmo Que está com essa rede configurada nele Ele também conhece a rede 172.16.0.0 Se alguém quiser mandar Um pacote para essa rede Ele sabe que é da interface VLAN 100 Ele sabe chegar nessa rede Ele sabe chegar também Na rede 172.16.10 E ele sabe chegar Na rede 172.16.20 Repare que na tabela de roteamento Tem um C na frente Esse C quer dizer o que? Se a gente olhar no gabaritinho aqui em cima Connected Então essas rotas aqui Estão diretamente conectadas Nesse switch layer 3 Que é um switch que tem capacidade de rotear Por que está diretamente conectado? Porque a gente criou Essas interfaces aqui Aquelas interfaces VLANs Que a gente criou É como se a gente estivesse criando Uma interface Ela não é física Mas ela é virtual Aqui dentro do equipamento Então ele sabe que Para chegar nessas redes Está diretamente conectado Ele conhece essas redes O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso caminho Para chegar em outra rede Então a gente vai Deixa eu fechar isso aqui A gente vai vir aqui No roteador Cadê? Vamos pegar esse PT router aqui Vem aqui PT router Vamos colocar o nomezinho dele aqui Vou pegar aqui o texto E colocar aqui ISP Na topologia ISP Batata O que é ISP? ISP é Internet Service Provider Vai ser o nosso provedor de internet aqui Então eu vou colocar ele aqui Vou pegar um cabinho aqui Desse aqui Vou pegar e colocar aqui na porta Na topologia Na topologia Aqui só tem FAST Então vamos dar um ESC aqui Então vamos aqui nesse roteador Que a gente acabou de colocar E olha que ele é um roteador modular Eu consigo colocar plaquinhas nele Plaquinhas de portas específicas aqui Eu quero colocar uma porta gigabit Ethernet É uma porta Ethernet Só que gigabit Então eu venho aqui E pego essa portinha aqui Que vai ser a PT router Vai ser essa aqui É um cabinho Ethernet RJ45 aqui Clico e arrasto aqui Só que ele vai gritar Ele vai falar Cara, eu não posso adicionar essa porta Porque o roteador está ligado Só deixa Nesse equipamento aqui específico Ele só deixa Eu colocar Essa plaquinha Se ele estiver desligado Então eu tenho que vir aqui Vou dar um zoom out aqui Tem um botãozinho aqui Liga e desliga Desligo ele Coloco o original size Venho aqui PT router NM 1 gigabit Ethernet Coloco ela aqui Dou um zoom out aqui E ligo essa plaquinha de novo Beleza? Ele vai ligar aqui Vamos fechar Vamos pegar aqui Um cabinho Desse aqui Venho aqui Gigabit Ethernet 6 barra 0 E ligo aqui no switch Na porta Gigabit 1 barra 0 barra 9 Beleza? Venho aqui No meu ISP batata Vamos colocar o nomezinho Das portas aqui também Para ficar mais bonitinho G1 barra 0 barra 9 Coloco ele aqui Bonitinho E aqui é G G6 barra 0 Textinho aqui G6 barra 0 Então está bonitinho aqui Venho aqui Venho aqui no ISP batata Cli Command Line Interface Tem aqui o modo setup De configuração A gente vai colocar aqui No Aperto o enter aqui Beleza A gente está no modo de usuário Sem privilégio Eu vou dar um En para entrar no modo de usuário Privilegiado Vou dar um Conf Espaço P Para entrar no modo de configuração Vou mudar o hostname dele para ISP batata Então comando Hostname ISP Batata Ele não deixa espaço Então com o ISP Traço batata Bonitinho aqui Eu vou configurar a portinha dele aqui A G6 barra 0 Interface G6 barra 0 Vou colocar aqui IP ADD Vamos colocar aqui o IP 10.99 Ponto 99 Ponto 1 Vou colocar a máscara aqui 255 255 255 0 Vamos dar o comando aqui No Shutdown Por padrão As portas dos roteadores Elas vem desligadas de fábrica Diferente do switch Que as portas vêm ligadas Aqui no roteador As portas vêm desligadas Esse comando No Shut É para ligar a porta Então eu liguei essa porta aqui Vou dar aqui Um WR Opa Não posso dar o comando aqui né Vou dar Um comando ENT Para sair do modo De configuração de interface Voltar para o modo Usuário privilegiado E vou dar um WR Para salvar Então eu configurei aqui 10.99 99.1 Fecho aqui Vamos colocar aqui Um textinho aqui 10.99 Ponto 99.1 Ponto 1 Barra 24 Vamos colocar só isso aqui E aqui no core 1 A gente vai colocar A gente vai colocar aqui Criar uma outra interface VLAN Conf Espaço T Então a gente vai ter a VLAN Que a gente vai chamar de VLAN Que vai para a internet Que vai fazer o roteamento Para a internet Que vai ser a VLAN De acordo com a topologia VLAN 500 Então vamos colocar um textinho aqui Então vamos colocar um textinho aqui VLAN 500 Internet 10.99.99.0 Barra 24 E no core 1 a gente vai criar a interface VLAN 500 Então a gente vai dar interface VLAN 500 IP address 10.99.99 Vamos dar aqui Vou colocar aqui o IP 10 255 255 255.0 Daqui um no shut Vou dar um exit E aqui essa interface Que vai para o roteador Que é o 1.0.9 A gente vai colocar como acesso Na VLAN 500 Interface G 1.0.9 Switchport Mode Access Switchport Access VLAN 500 Bonitinho Olha só Repara até que a interface VLAN Ela ficou up Sempre para a interface VLAN ficar up Tem que ter pelo menos uma porta Configurada nessa VLAN Ou pelo menos uma porta tronco ali Se a gente der um show IP route aqui Agora também Ele conhece a rede 10.99.99.0 Que é a VLAN 500 aqui Se a gente der um ping 10.99.99.1 Que é o IP aqui Do ISP Batata Eu vou perder o primeiro ping Ponto aqui Quer dizer que eu perdi esse pacote Ele mandou um pacote simp Eu perdi Por quê? Porque ele não tinha nenhum tráfego Ainda para o IP 10.99.99.1 Então ele teve que mandar um ARP Request Esperar um ARP Reply Carregar a tabela ARP dele Para saber qual é o MAC address aqui Do IP 10.99.99.1 E aí Ele conseguiu pingar esse camarada O meu ISP Batata A gente vai ter aqui atrás dele O que a gente vai simular Como se fosse a internet Então todo o tráfego Que sair aqui do Quorum Com destino à internet Eu vou mandar para o ISP Batata Como é que eu faço isso? Eu vou criar o que a gente chama de rota A gente vai criar uma rota Rota default Vou dar um conf t Vou dar aqui um IP Out 0.0.0.0.0 0.0.0.0 Meu próximo salto Vai ser o 10.99.99.1 Dá um Enter Beleza Então a gente acabou de criar uma rota Essa rota a gente chama de rota estática Que a gente configurou ela na mão Ela não aprendeu de ninguém aqui A gente quis fazer isso Show IP Out agora Repare que agora Ele tem uma rota aqui Gate of Last Resort 10.99.1 Network 0.0.0 O que essa rota faz? Não sei se você praticava esporte Quando você era mais novo na escola Quando eu ia tirar o time lá da escola Você era o primeiro a ser escolhido Ou o último a ser escolhido Aqui em roteamento O roteador vai tomar a decisão Baseado mais ou menos Como era tomar a decisão lá no time da escola Se você era o último a ser escolhido Era como se você fosse a rota default A rota default Que é essa rota aqui 0.0.0.0 É a última a ser escolhida Então o meu roteador aqui O nosso Core Room Que é um switch Que é um switch layer 3 A gente fala Quando chegar um pacote aqui Com destino A rede Sei lá 172.16.0.1 Ele vai Analisar a tabela de roteamento E vai ver se existe uma rota Para a rede 172.16.0.0 Existe Aí ele manda Aqui está diretamente conectada Ele vai mandar aqui Para a VLAN 100 Se não existisse Na tabela de roteamento Por exemplo Eu quero alcançar aqui A rede 192.16.0.0.0 Não existe essa rede Aqui na tabela de roteamento Olha só Tem só para a rede 10 10.99 172.16 172.16.10 172.16.20 Quando não existe Nenhuma rota específica Para aquela rede Que você quer alcançar O roteador manda Para o último recurso Que ele tem É a rota default Então a rota default É aquela que Cara Não tem nenhuma rota Manda para esse cara É a nossa rota Mais genérica possível É a última a ser utilizada Somente se não tiver Uma rota mais específica Na tabela de roteamento Ele vai mandar para default Então por que a gente Coloca uma rota default Aqui apontando aqui Para o nosso Internet Service Provider Quantas redes Existem na internet Centenas de milhares Que a gente chama de Redes válidas Ali Os IPs válidos Quando alguém aqui Da minha rede local Dessas VLANs aqui RH financeiro Quiser comunicar com uma rede Que não existe aqui Na tabela de roteamento Do Corum Provavelmente ele está Querendo ir para a internet Aí eu mando aqui Para o meu ISP O meu ISP aqui Ele vai ter uma rota aqui Ou várias rotas Apontando para os IPs Que estão ali Publicados na internet A gente vai fazer Na próxima aula Então a minha rota default Eu quero que vocês entendam É uma rota estática E é a última rota A ser utilizada É a rota mais genérica possível Um outro exemplo Que a gente pode dar É quando você vai Num shopping por exemplo E vai procurar uma loja Você procura alguém lá Para pedir informação Se alguém te der Uma informação muito genérica O cara fala Sobe ali no terceiro piso Você pergunta para outra pessoa A pessoa Sobe ali no terceiro piso Vira direita 100 metros Vira esquerda Em frente a loja tal Vai estar essa loja Que você quer encontrar Qual informação Você vai confiar mais Naquela que foi Muito genérica Muito vazia Sobe no terceiro piso Ou aquela mais específica Que te deu detalhes Do caminho que você quer Sempre quando você tem Alguma coisa mais específica Você vai preferir Essa coisa mais específica Então aqui na tabela De roteamento É a mesma coisa Essas rotas aqui Elas são as mais específicas Que a gente tem Na tabela de roteamento E a rota default É sempre a mais genérica É a mais vazia Ela só vai ser utilizada Em último caso Então beleza galera Essa é a ideia aqui Da rota default Por enquanto Vamos deixar assim Na próxima aula A gente configura aqui Essa parte Que vai simular A nossa internet Aqui Obrigado por assistir Essa aula galera Se esse vídeo Foi relevante pra você De alguma forma Dê like Compartilhe Ajuda a divulgar Beleza? Até mais